Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade Maravilhosa Cheia de tantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Beço do samba e das lindas canções Que vivem na alma da gente Rezo o altar dos nossos corações Que cantam alegremente Cidade Maravilhosa Cheia de tantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade Maravilhosa Cheia de tantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade Maravilhosa Jardim florido de amor e saudade Dela que a todos se cruz E eu te cubra de felicidade Vinho de sonho e de luz Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Cheia de tantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade Maravilhosa Cheia de tantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil